Olá meninas, sou a Elisiane Borges e eu venho trazer para vocês essa aula um pote de bala, que dá para a gente presentear ou deixar aí na cozinha para estar enfeitando. Então aqui a gente vai começar a decorar o pote que eu pedi para vocês, já um pote limpo de vidro para a gente estar decorando, certo? Então vamos usar aqui a cola quente e ali conforme a estampa da boneca, que a gente faz o desenho. Pode estar fazendo desenho de coração, de rosa, margarida, copo de leite, o desenho que desejar. A gente vai desenhar então com a cola quente, ok? A parte que não apareceu, o desenho do vidro, eu vou desenhar aqui novamente, neste, ok? Vamos fazer um ó, e aí a gente vai preenchendo, preenchendo, até formando uma rosa. Fazendo o desenho então com a cola quente. E aqui a gente faz uma pétala para baixo. E uma folha. E esses fiapinhos depois a gente tira, consegue tirar. A gente pode fazer uma maior ou menor, do mesmo jeito. A gente pode fazer uma olhada. E aqui então, a gente vai aguardar secar. E depois a gente vai pintar. Aqui para pintar, vou usar o rosa pink e o verde muso. Aqui então, na folha, eu vou passar o rosa. Ela vai ficar falhada mesmo, mas é assim. Na parte da folha, é o verde e o talo e a folha. Vou usar o branco, para dar uma luz. E nas rosas também. Aqui também, pode estar usando glitter em relevo dimensional, para estar passando onde querem destacar. Depois de feito isso, a gente vai envernizar com um verniz em color de spray, para que ele possa dar um brilho melhor. Então, aqui, enquanto o vidro está secando, a gente vai modelar a nossa peça. Aqui eu vou usar o marrom para colher. Colocar entre uma folha de sulfite. Vou aquecer com ferro. Vou retirar, colocar ele aqui no modelador e pressionar com a parte superior do modelador. Fazendo assim, então, a modelagem perfeita que a gente necessita. Certo? Os modeladores são da Drissol Artesanato, onde vocês podem estar achando, aí, estar adquirindo no site da Drissol. www.drissolartes.com.br Ok? Então, vamos para a próxima peça. Aqui, então, vamos modelar os bracinhos, usando, então, o segundo tamanho, do maior para o menor. Este tamanho aqui. Opa! Ok? Então, vamos aquecer o IVA. Com o IVA aquecido, colocamos na forminha e pressionamos. Aguardem só esfriar o IVA dentro da forminha para ficar melhor, então, o formato. Agora, para o rosto, vamos utilizar, então, a bola que é referente a 70 milímetros do kit bola 1. Ou aquela que vem de 60 milímetros do kit bola 1. Ou aquela que vem de 60 milímetros do kit bola 1. Aqui para o rostinho, como esse IVA é muito fino, eu vou duplar o IVA, esquentando ele dobrado. Um, dois lados. Fazendo a modelagem com ele dobrado, puxando para que não haja rugas, ou o mínimo de rugas possível. Ok? Ficando assim. Agora, vamos fazer a mesma coisa na cor do cabelo. Como este IVA rosa é mais grosso do que o pele, eu não vou duplar ele. E as nossas modelagens estão prontas. Então, aqui fechei todas as peças e recortei. Só os bracinhos que eu não fechei, só recortei ao redor do modelador, certo? Aqui vou demonstrar. Eu fechei aqui com a cola quente mesmo, mas tem a nova cola que vocês também encontram aí no site da Drissol. E aqui, então, passando a cola quente, com um outro pedaço de IVA, só tampar, ok? Dá uma passadinha assim com o dedo. E aguarde um instantinho para ela secar. E depois, só recortar na marcação do modelador, ok? Então, aqui com a tesoura, só recortar ao redor. E aí E aí Certo? E aqui eu pedi para vocês meia bola de 80 para estar colocando na tampinha. Então, a gente vai modelar com EVA pele. Então, aqui eu modelei com EVA pele, certo? Normal, igual a gente é acostumado a fazer. Aquece o EVA e modela. Passar a cola quente. Então, eu vou ajudar. E recortar o excesso. Aqui eu prefiro fechar também, tá? Só passar cola quente. E colar no pedaço de veal. Só recortar aqui. Certo? Então, aqui estão as nossas pensas prontinhas. Então, já volto pra gente fazer a montagem. Então, aqui, com essas duas partes, que vai ser a cabeça, vamos unir. Vamos unir. Vamos unir ela. Vamos fazer o sombreamento no bracinho, aqui no rostinho, com a tinta siena natural. Então, deixa eu tirar bem o excesso aqui. Vamos esfregar aqui. Fazer, então, um sombreamento ao contorno, ao redor da cabeça, ok? Então, aqui, vamos fazer o cabelinho. Tem uma tira menor. Aí, eu peguei aqui com glitter e eu achei que ficou legal, porque vai imitar o açúcar. Mas, se não tiver de glitter, tudo bem, tá? Então, aqui, com glitter, eu vou ter que colocar ela ao contrário, pra na hora que eu fazer a voltinha, o glitter aparecer. Essa parte, essa fita menor, mais fininha e maior, a gente vai colocar aqui na frente. E vamos até aqui, a bochiche. E aqui, a gente vai enrolar. E colar aqui. E agora, a gente vai colar os outros. A gente pode colar a parte de baixo subindo. Deixa eu só tentar tirar aqui, porque eu errei. Como o glitter tem que ficar pra fora... O glitter tem que ficar pra fora, então, ele vai ter que ficar ao contrário. Pode fazer uma léa chiquinha ou tudo de lado, também fica legal. Então, esse daqui eu vou fazer tudo de lado. Acho que vai ficar legal. Então, aqui, enrolei todas as pontas. E vou puxar o cabelinho, tudo pro lado, tá? Mas, podem fazer o modelinho, o cabelo que quiserem aí. Só tentar aqui, porque eu já fiz as bochechas. Então, vamos ficar... Errado. E aí, eu vou colando. E aí, eu vou colando. Antes da gente fazer a franja, a franja é aquele pedacinho. Vocês vão esquentar no ferro e deixar enrolar. E aí, vamos picotar. Mas, antes de colarmos a franja, vamos colarmos o pescoço. Aqui, coloquei uma tirinha de viar. E vamos, então, encaixar e perfurar até em cima. Passando cola aqui no pescoço. Dá uma empurradinha. E passando cola aqui nessa pontinha. E aí, a gente corta a pontinha. E agora, sim, a gente encaixa a franja. Vou diminuir aqui. Isso. Só colar. Aqui, a gente pode pegar o arranjo, colocar. Ou até mesmo, colocar uma cereja, sabe? Uma cereja, pra ficar legalzinho. Aqui, então, marquei com lápis os olhinhos. Com lápis não, com palito. E com um pincel. Então, chanfrado, meio umedecido. Eu vou fazer, então, essa marcação dos olhos. Da sobrancelha. E da boca. Do nariz. E aí. E aí. E aí. Pode passar um pouquinho o pincel sobre os olhos, assim, e aqui a gente faz, então, a marcação da boca. Aqui, como o EVA tem um defeitinho, eu vou deixar a língua pra este lado. O alvinho, o vermelho. Depois da tinta já seca, eu vou só marcar com a tinta permanente a metade aqui dos olhos, esta parte, e vou puxar os cílios. O narizinho, a boca, a língua e o meio aqui da língua. Um pontinho aqui de luz das bochechinhas. E também posso sujar a boquinha dela, assim, manchar com a chocolatinha. Certo? O nosso rostinho está pronto. Então, vamos encapar o nosso corpinho. Então, aqui para o corpo, eu peguei o tecido e dobrei ao meio, tá? Então, a gente vai passar aqui a colinha e vamos pinçando para ficar mais arredondadinho, tá? Direto com a cola mesmo. Só dobrar aqui, só colar aqui para fechar. Dobrar aqui essa ponta. E colar essas partes que ficaram, assim, solta. Pode colar aqui embaixo também. Aqui a gente já pode colar na tampa. Passar a cola instantânea. Pode também ser a cola de contato. Aqui eu já vou pegar o pescoço. Deixa eu só furar aqui. Cortar mais um pouquinho esse palito. E aqui já vou passar a cola. Vou pegar a cola e já vou colocar também. Essa parte aqui já está pronta. Vamos fazer a manga. Um pedacinho de tecido. Um pedacinho de tecido. Um pedacinho de tecido. Vou colocar também. Dobrar. Dobrar. Dobrar ele. E vou. Colar aqui. Dobrar ele. E vou. Colar aqui. Certo. Dobrar ele. Aqui, então, eu tinha feito, né? E acabou descarregando da máquina. Então, não gravou. Mas, então, eu colei os bracinhos, né? Colei a colherzinha, a outra mãozinha. Colei o laço e um laço aqui na colherzinha. Ó. Ok? E aí? 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 E aí?